olá meus amigos do canal olha aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural tá eu e o meu câmera até o opa bom meus amigos eu recebi a localização desse lugar foi difícil de encontrar né amor muito difícil de encontrar entendeu a gente andou muito por vários lugares aí até encontrar aqui aqui aconteceu uma história muito sinistra tá me contaram a história e pediram para mim fazer investigação tá e eu vim aqui fazer a investigação gente tô de massa porque eu fiz uma cirurgia na boca para tirar um caroço tá não posso tirar massa e o óculos de sol porque eu falta muito quente eu não consigo nem abrir o olho tão quente faz sol é o seguinte a mulher vamos entrar lá amor e a gente vai contar lá dentro embora porque tá muito vento aqui vem cá comigo vamos contar aqui para vocês olha aqui a casa totalmente abandonada tá uma casa primitiva ó ai meu Deus escutei ó mas nem entrou ainda gente na entrada já a gente nem entrou ali tem um outro barracãozinho né amor meu Deus eu não sei o que era ali ó foi tudo abandonado tá eu vou ligar já o ca-2 né amor é um vem cá vamos entrar aqui dá licença dá licença dá licença não é a pronta estamos aqui só para poder investigar certo tá já vão passando para dois meus amigos eu vou aqui deve ser a cozinha amor aqui é nessa casa aqui morava uma família tá e a mulher a mulher matou o marido de machado é misericórdia parece que ele judiava muito dela ele judiava muito dela e ela matou ele esperou ele dormir que ele tava dormindo ela pegou o machado e cortou a cabeça dele matou ele tá olha só para vocês verem que história se mistura ela pegou o marido dela e enterrou gente ela fez uma cova e enterrou ele olha só que lugar ciníceis aqui em algum lugar aqui só que eu não sei o local que ela enterrou ele essa porta não pode fazer barulho não é você viu e aí eles começaram a perceber que o marido dela tinha sumido sumido foi o cara falou né amor é o cara sumiu 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 e eles começaram a perguntar para ela ela falou que ele foi viajar e não apareceu mais e o pessoal da família dele que ficou aí atrás né amor é aí o pessoal da família dele é começou a procurar e aí começaram a dar uma prensa nela e ela contou que tinha matado ele a machadada e pegou com o lençol com o sangue que tava na cama tudo e enterrou tudo junto com ele e ela confessou que ele judiava muito dela e ela falou que ia separar dele e ele falou que matava ela e aí ela não viu a solução a não ser matar ele ela com medo ela com medo né que ela não aguentava mais viver com ele e mora dando um sinalzinho ó ó eu acho que é bem aqui hein vamos vamos aqui ó aqui a moça no sinal ó será que é um quarto não acho que aqui era o quarto porque ali acertado ó ó é e e aqui é o sofá quarto e quarto aqui né é tem duas como desenhos de duas portas né esse barulho da porta não me incomoda me dá uma coisa ruim e aí o povo disse que aqui assombrado né se esse homem parece enrolar uma só aí é ó deu certo aqui ó ó ó ó Spinniers homens que examina aqui que deu esse mal da calça ó Eandom já que foi nesse cômodo aqui se for nesse cômodo toca no car Unless senão se foi aqui que você foi Foi morto? Ó, é aqui mesmo. Nossa, amor. Diz que ele aparece aqui. Aí, um inscrito meu mandou a localização. E aí, eu vim, gente. Eu venho de dia porque eu tenho que investigar pra ver se é verdade. Eu vou aqui em volta da casa, aqui na cidade vizinha, fazer a investigação. E realmente, a história é essa. Ela matou o marido e enterrou aqui no quintal. Só que eu não sei o local, tá? Eu queria saber, né? Pra mim, não, pra calcador, mas eu não sei. Mas, ó, com certeza ele matou ela aqui, né, amor? Porque ela deu sinal, foi aqui. Eu pedi pra tocar no K2. Ó, viu? É só chegar aqui, ó. Nossa, amor. Verdade, ó. Eu acho que aqui era um cômodo só, amor. Mesmo que isso aqui era só uma repartição. Ali, ó, era uma cozinha. Aí, eles arrancaram as paredes. É. E aqui andou já caindo, faz muito tempo. Bom, mas, ó, ali, você viu que tinha pilha, né? Só que eu vi aqui, ó, tem outra parte aqui, ó. Vamos descer aqui. Ó, aqui, outra cozinha, mas uma cozinha cia de fogão a lenha. Ó, viu? Um fogãozinho a lenha mesmo. Ai, essa porta tá em mim, como é que tá em mim? Ó. Meu Deus do céu. O banheiro, eu tô dando sinal aqui também. Será que foi aqui no fundo que eu me enterrou? Deixa eu ver esse banheiro aqui, amor. Ah, minha perfeição aqui, né? Já pensou aqui, a mulher acompanhada? Diz que ele judiava muito dela. Meu Deus do céu. Ela não aguentou o sofrimento, gente. E matou ele de machado. Isso não justifica. A gente não sabe também o que aconteceu. É verdade. Mas ela disse que se não matasse ele, ele ia matar ela. Os dois? Ninguém sabe, né? Ela foi presa, diz que faz tempo já isso, já foi solta, né? Não está mais por aqui. Se ela estivesse por aqui, eu ia lá fazer uma reportagem com ela. Eu fui lá tentar descobrir que se ela morasse por aqui por perto, eu ia tentar fazer uma reportagem com ela. Se ela não falava comigo, né? E ela não estava por aqui, ela foi embora da cidade. A gente não sabe aonde ela tá. Sabe o que eu queria saber? Onde é que ela enterrou, né? Pô, ela acabou sozinha. Ela arrastou ele. Ela deu muita força. Não matou nada. Ela arrastou ele, tudo. Ela limpou tudo. Enterrou com ele as roupas de sangue, tudo. E ela mesmo confessou. Eles não sabiam disso. Ela confessou porque eles deram um aperto nela que o homem tinha sumido. E ela contou o que ela tinha feito. Ela não estava aguentando mais. Estava assombrada. Amor, porta de novo. Vamos para salvar a noite. Porta, amor. Se você é o rapaz que foi morto nessa casa, ó, amor, é você que está mexendo nessa porta? Toca no K2, amor do céu, olha aqui. Empurra ela com força, então. Prova que é você. Para eu saber se é você mesmo. meu Deus do céu. Ó. Jesus, amado. Viu? Viu? Parou um pouquinho a porta. Parou. A gente não quer afrontar, só que investigar a sua morte, tá bom? É você que aparece aqui? É você que aparece aqui em volta da casa? Ó. Olha. A porta, amor. Nossa. Segura a gente tocar nessa porta? Eu estou tão cismada que esse negócio de relar nas coisas que foi de choque que eu fiz. Não, não encosta não, amor. Viu só? Ó. 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 Tem um vento, mas não um vento para ficar balançando a porta desse jeito, né? É. Bom, amor, a gente sabe que tem 300 de espírito aqui, né? A gente vai fazer um split box, botar aqui um split box, né? Vamos ver o que que fala, né, para a gente tentar descobrir o nome e tudo. Você viu que tem uma latinha lá em cima, amor? Continua? Meu Deus, é mesmo. Nossa, mas essa porta incomoda, hein? Será que vai ter nessa? Talvez, amor. A gente vai voltar aqui para fazer um split box, né? É. Pedi para eles deixar no comentário, né, amor? Muito obrigada. Acho que eu sei isso, não, né? Deixa quieto, né? É. Deixa quieto essa latinha aí. Meus amigos, eu vou encerrar o vídeo por aqui. A história é sinistra daqui. A gente sabe que tem presença de espírito. As histórias que a gente escutou, não foi só a pessoa que mandou a gente vir aqui. A gente investiga também, tudo em volta, vai na cidade. E eles dizem que realmente aconteceu esse fato, que essa casa aqui é assombrada. E a gente já sentiu que tem presença de espírito. Muita que Deus abençoe cada um de vocês. Um grande abraço, compartilha esse vídeo, tá? Para me ajudar aí e vamos que vamos. Bora, amor. Vamos embora. Nossa, essa porta aí. Meus amigos. Essa porta tá me incomodando. Tá me incomodando demais. Vamos fazer um spirit box logo, amor? Já tá aqui, né? Então, vamos embora fazer um spirit box, tá? Vamos voltar lá dentro? Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL